O Horizonte Debate está de volta. O Santuário Nossa Senhora da Piedade está com uma programação especial durante todo o ano de 2017, em comemoração ao jubileu de 250 anos de peregrinações à Casa da Padroeira de Minas Gerais. Os fiéis poderão participar de peregrinações, missas, festivais e apresentações culturais. Voltamos ao debate. E aí, Procopio, te cortei no finalzinho do segundo bloco. Esse monstro tem controle ou não? Se o Santuário Nossa Senhora da Piedade não tomar cuidado, a mineradora vai cavar a cara debaixo dele lá, porque é a realidade que você passa da BR e você enxerga. Mas a propagação que eu queria fazer é a seguinte. A nossa legislação prevê licenciamento trifásico, onde você vai elaborar processos para poder minimizar os impactos da exploração econômica, seja ela qual for. Uma fritadeira de pastel que joga o óleo no córrego faz tanto problema quanto uma grande empresa, ou às vezes até mais dependendo do local onde ela está acontecendo. Então, o grande problema é que existe uma política no momento, no que eu chamo de um Estado que não tem legitimidade, por um monte de razões, independente, eu não gosto desse modelo político, não acredito nele, é partido onde tem um queijo, 200 garfos dividindo e que não divide com a população. Esse é o modelo que nós temos instalado no país. Há anos eu não acredito nele. Mas me preocupa muito que, nesse momento, a DN74 começa a querer, aí é por isso que eu estou te falando que eu vou provocar, começa a reduzir. Quando você vê uma tabela, infelizmente, eu não estou com ela aqui, está ali na bolsa, você vai ver que sobra três dos modelos de licenciamento que realmente terá tripartite. O resto todo, soltamos as frangas. Podem soltar os cachorros atrás porque vai ter franga solta no galinheiro. Então, me parece raposa e o galinheiro. E não existe segurança. E volto a Mariana. O que aconteceu até agora? Não me interessa realmente a legalidade jurídica. A sociedade não foi indenizada, os danos ambientais não foram reparados, os peixes voltaram para o rio, não. A realidade é que é uma vergonha mundial de um dos maiores acidentes da mineração no mundo. E aí? Em nome de um dispositivo jurídico foi invalidado quase todo o processo. Eu sinto muito, mas para o galinheiro não sobrou. Agora, eu vou fazer uma costura, Bernardo, em uma fala sua, lá do primeiro bloco. Constitui-se a reserva em nome de um modelo onde se pensava mais no que estava debaixo daquelas belas imagens amazônicas do que o que estava em cima. Hoje estamos falando, ainda puxando o que Procopio colocou no primeiro bloco, do que está mais em cima ainda daquelas belas imagens que são os rios que voam na Amazônia e que trazem água para o sudeste do Brasil, para a região centro-sul do Brasil. Quando falamos disso, a gente está falando de um novo modelo de pensar na biodiversidade, de pensar nas comunidades tradicionais que ali estão, mesmo que seja um grupo de 100 anomames que precisam ser respeitados, não é porque são só 100 anomames que estão ali, precisam ser respeitados. Fora outras coisas, quando o ministro da Agricultura, Blário Márcio, que é o maior produtor de soja do mundo, dizem que quando o Blário vai ao Mato Grosso, a Amazônia encolhe, porque está cada vez mais sendo pego naquele processo, ele sabe muito bem que se as chuvas são cessadas ou diminuídas na área onde ele tem as plantações, ele vai perder dinheiro. Como que é possível de fazer essa... Fernando, eu gostaria também de centrar-se nessa provocação que eu estou fazendo para o Bernardo. Como que é possível fazer essa costura tão complexa? Possível, não sei se é agora. O dramático é, o modelo que se pensa de ocupação da Amazônia é um modelo que não pensa na Amazônia enquanto tal. A reprodução do modelo de ocupação do espaço brasileiro, que começou na Mata Atlântica, com os europeus lá do litoral, e vai avançando, o sertão adentro, Mata Atlântica, Cerrado, e agora é o Arco de Fogo, e o Amapá com o Pará é só a pontinha norte desse Arco de Fogo. O que angustia é que simplesmente avança-se. Não se pensa uma Amazônia, que é o último repositório da biodiversidade planetária com coisas inimagináveis, em termos até de futuro, até da nossa sobrevivência enquanto espécie. E eu estou, mais uma vez, sendo darwiniano, porque o grande predador nosso vão ser micro-organismos, a nossa defesa imunológica vai estar comprometida se a gente não tiver uma biodiversidade interna, inclusive. Se a gente padroniza tudo, planta soja, feito o blairo marge, isso afetando ou não a chuva ou o clima, o que seja, simplesmente estamos comprometendo o último santuário de biodiversidade desse planeta. E simplesmente o Estado brasileiro, esse Estado, qualquer que seja o de plantão agora, mas os passados, e desde Europa, Portugal, nunca pensou a Amazônia de outra forma. É o sertão a ser ocupado. Mas sabe, Bernardo, Fernando, Procopio, o que me incomoda nesses atores todos, nesses players todos que estou falando aqui agora, é que temos o maior produtor de soja do mundo, do mundo, como ministro da Agricultura, que vai ser prejudicado por isso. Estamos falando do Apolo, Apolo Eringer, idealizador do Projeto Manoazão, quase um sócio do Horizonte Debate. Apolo, um abraço forte para você, respeitamos você demais. Que também vai ter o seu ideal prejudicado. Nós estamos falando do Yanomami lá. Esses atores todos serão prejudicados. O Bernardo falou de um outro ser importante, ele falou do micro-organismo. Que também vai ser... Vamos falar da flora que tem na Amazonas, que pode ser a grande futura, fonte de rendimento. Claro, para cosmético, para medicina, para... Isso, você está reproduzindo a lógica do capital agora, ela é importante em pé. Não adianta ir lá pegar o princípio ativo e colocar uma farmacêutica. Mas entenda, dentro de uma nova lógica, Fernanda, me ajude nessa. Quando falamos, por exemplo, de consumir de forma sustentável, hoje, se você expõe que determinado produto é feito por mão de obra escrava ou por crianças abandonadas no Vietnã, as pessoas não vão consumir de forma clara aquele produto. Mas aquela pessoa que chega ali, numa área muito preservada, onde os mineradores e os exploradores de madeira, e os grileiros e os traficantes de arma e de drogas estão todos envolvidos nesse processo, como que é pensar, Fernanda, uma legislação ou algo desse tipo que vai priorizar, que não vai ninguém ganhar no processo, que não os exploradores ilegais de madeira, os garimpeiros ilegais. Mais uma pergunta escabrosa. Isso aí é só a falta de uma palavrinha, planejamento. Nós temos, inclusive, como um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, o planejamento, o zoneamento ambiental das áreas. As bacias hidrográficas também devem ter seus planejamentos. Mas que serão respeitados no rincão do Brasil. O problema é que cria-se na norma o importante instrumento que resolveria o problema. Mas, infelizmente, quem está no poder não quer que ele seja efetivado. Por quê? Porque o subjetivismo, o vamos deixar para a gente ver qual é, se vai ou não liberar a outorga hídrica, se vai ou não liberar o licenciamento ambiental, o subjetivismo é muito importante. Por quê? Porque para aquele que não tem costa quente política, não vai ser liberado. Nós vamos usar a lei. Agora, para aquele que tem as costas quentes políticas e que tem aquele que também tem o interesse, muitas vezes, sócio de grandes mineradoras, sócios ocultos de grandes loteamentos, para eles, vai ser liberado sim a licença. É uma questão de tempo. E aí, por isso, que o planejamento não pode ser instituído de maneira séria. Porque se ele for instituído, tem que cumprir. Os órgãos que temos hoje, do CISEMA, por exemplo, Supran, IEF, eles estão prontos para poder serem os agentes dessa lei, desse papel? Foram desmontados. Em tese, deveriam. Em tese, deveriam. Deveriam ser, igual estão falando aqui, vão transformar o CPRM na agência minerária. Não, DNPM na Agência Nacional da Mineração. As agências têm defendido quem? Na questão do... Não, as agências. Todas as agências. Não, nas agências. A ANA defende realmente o cidadão, tem tentado. Mas, na verdade, as agências, a ANATEL e qualquer outra, na verdade, você só vê a defesa do capital. Na realidade, quem acaba indo ser presidente dessas entidades, sofre a cooptação. Porque ele vem, antes ele era presidente de uma grande empresa, de uma grande mineradora, e ele vai ser lá gestor do licenciamento ambiental. Ou, ao contrário, muitas vezes, aquele que quer chegar a ser secretário de Estado de Meio Ambiente, na realidade, o sonho é ser um advogado de uma grande empresa. Está se fazendo no Estado para ser um advogado de uma grande empresa. Ou, então, aquele político que quer utilizar como peça de manobra a pobreza de algumas daquelas pessoas, dizendo que levará emprego, desenvolvimento. E esses órgãos têm cargos de confiança. Claro. E aí significa dizer, essas pessoas estão em função de um poder temporário de quatro anos. Não se está pensando... A questão do planejamento. Nós estamos fazendo planejamento no mundo de áreas, mas as agendas não fecham. Um plano diretor de bacia, ele é feito... No Velhos, nós discutimos setorialmente. Mas qual a responsabilidade assumida pela agricultura, pela ciência e tecnologia, pela indústria e comércio? Inclusive, no Velhos, nós tivemos uma discussão boa. A audiência pública foi na faculdade Milton Campos e eu levantei, gente, dados secundários, fazendo um planejamento pautado no plano de bacia hidrográfica anterior. Então, não faça. Não gaste dois, três milhões de reais com isso, porque não vai adiantar nada. Você não vai lá para conhecer a realidade fática? Para que gastar dinheiro, então, público com isso? Sim. Bernardo, Procopio, Fernando, agradeço demais a presença de vocês. Eu vou terminar o programa pegando esse posicionamento enfático da Fernanda. A academia tem que ser pautada, os produtores do agronegócio têm que ser conversados e não através de um decreto ou da própria Gisele Bündchen chamando a atenção. Acho que é preciso que tomemos posse disso que é nosso, mas esse discurso precisa acontecer de forma mais prática. O Horizonte Debate chega ao fim e eu te faço um convite para acompanhar o nosso programa também no site da TV Horizonte. Lá tem vários temas que eu tenho certeza que é do seu interesse. Você, estudante, se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, tem um tanto de coisa legal lá. Até a próxima edição do Horizonte Debate. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.